Se London, em português, é Londres, por que que Boston não é Bostres? Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês. E os temas de hoje, galera, foram casa de terra, sim, casa de terra e laboratório de ciências. Espero que vocês curtam o Build Battle de hoje, lembrando que se vocês curtirem, não esqueçam de deixar aquele like bacana do aí de baixo do vídeo, que é super importante para o feedback do Buildão, beleza? Então, vamos que vamos para as construções de hoje, pessoal. Galera, eu escolhi um dos temas mais divertidos do mundo, Dirt House, que é basicamente... Vou fazer uma casa de terra, galera, mano, isso vai ser divertido. Vamos lá, galera, um, dois, três, só que eu vou fazer a casa bonita, entendeu? Ela só vai ter parede de pedra. Caraca, mano, que ideia sensacional. Ai, mano, eu quero fazer uma casa... Pera aí, faz assim. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, 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 bom. Nossa, fiz coisa errada aqui, fiz não? Não fiz não, beleza, beleza. Aí aqui, eu, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer assim, né, pessoal? Mais fácil, né? Mano, isso aqui é a casa de terra, bicho. Você é doido. Tá doido, você tá doido. Boto aqui. É, tem que botar uma aqui no meio também. Põe aqui, põe aqui. Aí, mano. Pera aí. Pra janelinha, velho, eu vou colocar marrom. Porque aí realça que é terra, tá ligado? Marrom, marrom, marrom bombom. Marrom bombom. Marrom bombom. Galera, eu cantei uma música aqui, mas vocês não fazem ideia da música que tá na minha cabeça. Vocês já viram? Eu já cantei essa música antes aqui no canal. Vocês já escutaram a música do Pokémon GO? Quem não escutou, eu convido a digitar no Google. Pokémon GO Song. Eu acho que é isso. Song, isso. Mano, eu não vou falar nada. Só pesquisa e seja feliz, mano. Tá, vamos lá. Essa música é maravilhosa. Ah, eu vou pegar marrom, né, velho? Pra realçar que é de terra. Isso que eu vou fazer aqui, ó. Pera aí. Ok. Sei lá, eu vou fazer uma casa diferente. Fazer uma casa meio oval, tá vendo? Pera aí, o que é que? Como é que eu vou? Sei lá, a casa vai ficar feia, mas tudo bem. A casa de terra mesmo? Hehe. Isso que é o quê? Mano, tô muito curioso pra ver o que a galera vai construir. Porque não tem como muito você errar o tema, não entender o tema. Dirt house? Casa de terra. É bem auto-explicativo, né, pessoal? Até onde eu sei. Beleza. Nossa, criando terrinha aqui, velho. Que engraçado. Pera aí que é o Mary Krebs. Krebs, E-P-R-P-S. Eu estou construindo. Já, já conversamos. Mas um salve pra você, tá? Um salvezão do Diezão Boladão fazendo uma casa de terrão. Pera aí, pera aí. Já respondo. Meu Deus. E essa casa é muito linda e feia ao mesmo tempo. Ô, rapaz. Que casa linda, feia. Ô, meu Deus. Tá linda, feia demais. Aí, mano. Eu vou botar... Não vai ficar esquisito. Tem que ser uma chaminézinha de tijolo mesmo, bicho. Porque, né... Hum, que esquisito. Não, eu vou botar aqui mais pra trás, né, velho? Ô, velho. Essa é brincadeira, né, velho? É brincadeira, bicho. É brincadeira. Calma, calma, calma. Mary. Ok. Vamos lá. Vamos botar aqui agora... Aquele esqueminha da vitória, né? Porque com certeza isso aqui representa a vitória, né? Botar secas com... É, com certeza. Faça total sentido isso. Jess. Você é um gênio. Só que não. Não, não gostei disso aqui, não. Mandei um oi pra você, velho. Mas você não sabe que você não viu o vídeo. Porque você vai ver o vídeo, você vai ver que eu mandei um oi pra você. Deixa eu só terminar de construir, minha querida amiga. Mix. Ô, Mix. Só terminar de construir Mix. Ah, velho. Vai ficar assim minha casa mesmo. Ela ficou até bonitinha. Se você não achar ela bonita, cara, eu não posso fazer nada. Ah, não! Nossa! O que eu fiz? Eu esqueci que tava conectado aqui. Eu sou a anta! Tá bom. Oi, Mary! Mandei oi em vídeo. E uma cara feliz, que eu sou um rapaz feliz. Ah, mano. Ô, ô. Eu tenho... Eu não posso dar... Eu não posso dar uma nota boa. Mas eu vou te dar um ok. Eu quero casa de terra! Isso não é... Isso não é... Eu não entendi, Leon Nibere. Isso não é a casa... Ô, ô. Hum... Ficou uma porcaria. Por isso você vai levar meu good. Tô brincando, não. Não vou te dar um good. Mas tem parkour lá de fora da sua casa. Eu gostei disso. Vamos ver. Ah, lá. Ah, que amorenteio, velho. Isso que eu posso dar um good, que ela fez o tema, olha. É! Ficou uma casa simples. Simples. Good! Estava very beautiful. Muito beautiful. Muito beautiful. Você vê o cenário bonitinho. Vamos ver essa... Nossa, velho. Que cafofa é esse? Nossa, mano. Não é porque é de terra que precisa ser feio. Nossa, tá brincando comigo. Não, não. O que é isso? How to win Minecraft. Não! Mas eu já mandei oi, Mary. Pô, eu gostei dessa, hein? Ela tá aparecendo na casa. A Hobbit é um igu de terra. Oi pra você também, Amber. Oi pra vocês todos. Vocês vão ver amanhã no vídeo. Quer dizer, agora é hoje. Agora não, pera. Agora é nesse momento. Pô, isso aqui não é de terra, velho. Isso aqui é... Não! Isso é neve. Pô, eu gostei. É um apartamento. Um apartamento chique. A minha casa de terra. Porém que não dá pra ver que é de terra, eu acho. Nossa, eu eliminei toda a terra. Eu tirei toda a terra. Details. Ele mandou wood, caps lock, eu mandei details. Oh, legal esse aqui, hein? Good também. Esse é um vulcão. Esse aqui eu vou dar um ok, galera. Que não tem nada que lembre uma casa. Deixa eu fazer uma entrada. Ah, nossa, ganhamos! Mano, sabe o que é o problema? Eu tirei tanto detalhe nessa... Jossa, velho. Que escondeu toda a terra. Mas é terra, galera. Eu fiz só uma casa com detalhe na parede de terra. Me desculpem. O tema é laboratório de ciências, galera. Então eu vou considerar todo o meu espaço aqui do Buildão o laboratório. Eu vou botar aqui o chão de ferro. Bloco de ferro. E eu vou fazer primeiramente. Pega aqui, ó. Nós temos que ter tubos gigantes de clonagem. Porque todo laboratório, você sabe, mano. Tem tubos gigantes de clonagem. Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Porque isso que eu estou falando faz sentido. Não, 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 Kalel Gomes. Eu amo você e todos os inscritos. Vamos lá. Mano, tubos de ins... Nossa, será que isso vai dar tempo? Olha aí o Jazz Ghost fazendo porcaria. Olha o Jazz Ghost fazendo projetos que vão ficar maiores. Não vai dar tempo de fazer tudo. Porque ele é uma besta quadrada. Oh! Inventa moda. Inventa moda. E depois dá mal e reclama porque é trouxa. Ok. Eu não vou fazer um cientista, um médico. Um cientista. Por que eu falei médico, mano? O médico vai estar no hospital. Não vai estar no laboratório. Eu acho. A não ser que ele seja um médico doido. Que você está tentando clonar. Desculpa. Vou focar aqui na minha concessão. Perdão pelo vacilo. Ok. Vamos lá. Do outro lado nós vamos ter um azul. Que é vermelho. Por que eu falei que era azul? Sou daltônico agora. Mano do céu. Olha o que eu estou fazendo, bicho. Por que eu estou... Meu Deus do céu. Qual é o meu problema? Por que eu estou gastando meu tempo fazendo isso aqui tudo? Aí eu posso botar uma mesinha ali com computador e tal e tigra gatica. E vambora. Tá bom assim. Eu vou aumentar o outro ali também, tá pessoal? Não se preocupe. Mano, eu estou gastando tempo demais nesse tubo, velho. Por que? Por que, Jazz Goal só anta? Por que você não fez um tubo de 3x3, velho? Só? Por que... Por que esse tamanho todo eu estou decaindo no negócio, ô burro? Olha isso, velho. Tudo para fazer... Meu Deus do céu. Fica faltando dois minutos. E olha lá. Por que, senhor? Por que que eu sou... E nem está bonito, velho. Nossa, velho. O tema é laboratório de ciência. Eu vou aparecer com dois tubos aleatórios, tá ligado? Ai, eu sou um gênio da lâmpada mesmo. Fazer um tubo de 3x3, Jazz. Fazer isso aí em menos de um minuto. E estava bom. Desculpa, galera. Eu estou nervoso. Eu estou ansioso por causa do tempo. Aí eu fico ansioso e começo a fazer... Falar que nem um doido. Começo a ficar com raiva, estressado. Não seja igual ao Jazz, galera. Não... Mano... Sério. Não. Ok. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Fazer uma mesa agora. Sei lá. Vamos fazer um tamanho de bom, Jazz? Não vamos inventar moda, não? Né? Aí, ó. Tá bom. Olha só que altura boa. Não precisa inventar muito. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acabar com isso aqui agora. Beleza. Aí, nesta mesa, nós vamos colocar um computador. Eu poderia colocar uns tubos de ensaio e tal, mas... Até eu fazer isso aqui, meu amigo. Você está doido. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Não vai dar tempo. E não vai ficar bonito também, não. Ai, 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 ai. Para de reclamar, Jazz. Foca, foca, foca. Sei lá, velho. Esse é o meu laboratório, gente. Tá despropor... Meu Deus, que vergonha. Desculpa, galera. Vocês vêm aqui ver o Build Bero bonito. E eu apareço com isso aqui. Eu não tenho tempo de fazer mais nada, bicho. Eu não sei o que é isso que eu estou fazendo. Sei lá. O que é isso, velho? O que é isso? Não deu tempo. Nossa! Ficou bonitinho. Ele fez uma moça com roupa de laboratório e uma poção. Ok. Não, mano. Esse aqui ficou ok. É tipo o meu, só que... Mais eficiente. É, o dele tem... Oi! Deixa eu mandar um oi aqui, galera. Oi! Oi! Ok. Esse aqui ficou só uma mesa... Solta, tipo... Né, também não. Também não. Uó! Uó! Nossa, eu sempre caio, velho. Salve pra você, senhora cookie. Olha! Ou... Infelizmente, a galera como você, senhora cookie, não tá fazendo o tema, tá? Até a ver com ciência, tem. Mas ninguém fez no laboratório. Ok. Isso aqui ficou muito bom. Eu tenho que dar um good, velho. Não, eu sei... Nossa, eu fico criativo pra caramba, velho. Tá, eu vou começar a considerar coisas de ciência, então. Vamos tirar a print... Meu Deus! Meu Deus, que vergonha. Ai, ai! Ah, mano. Ah, não. Ah, eu não falo mais nada, não, velho. Eu tenho que voltar, mano. Eu tenho que voltar aqui. Ah, good. Eu vou começar a considerar coisas da... Da construção... Que a ver com o laboratório. Mano, o que é isso aqui que eu acabei de fazer, cara? Não faz nem sentido. Na última hora eu tentei fazer um gaveteiro pro laboratório, mas... Não fez sentido, velho! Por que que eu ganho churro de legenda? Ah, eu vou dormir, mano. Boa noite pra vocês. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like pra apoiar a série do Bildão e dos meus vídeos em geral. Eu conto com o apoio de vocês e o joinha é a melhor forma de deixar o seu apoio. Favorita o vídeo também, se você puder. E compartilha pra ajudar a jogar o canal, que isso é muito importante também. Beleza? Conto com o apoio de vocês, pessoal. Não é esquecido aqui, cara. Clica nesse botão vermelho pra se inscrever. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar aqui no canal de Asghost. E é isso aí. Tamo junto, galera. Sempre, sempre, sempre. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e fui! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho